Pessoal, nosso evento foi maravilhoso! Eu estou lá na Avenida Pacaembu 1721, canto aqui no Tatuapé. Pessoal, amanhã vamos fazer novamente aqui no Tatuapé, tá bom? Vai começar às 9 horas, o endereço vai estar aí na legenda que a Juliana vai colocar, tá bom? A partir das 9 horas vai ter um monte de cachorrinho aqui esperando você. Mais uma chance de você ser muito mais feliz. Adote, digna o preconceito e sim o amor, nunca escolha pela cor. Sobrou um monte de pretinho, eles vão estar amanhã aqui no Tatuapé, tá bom? Vou estar contando com vocês, nos ajude divulgando esse vídeo, curta a nossa página, tá bom? Só assim a gente vai arrumar uma família digna pra todo mundo. Tá com soninho, vai pra casa, vai dormir agora. Amanhã você vai ter uma nova família, tá bom? Valeu pessoal, obrigado e até amanhã.